E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos começando mais um programa Estudos das Obras de André Luiz Estamos estudando o livro Nosso Lar Que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Novamente estamos aqui continuando a Estudar a obra Nosso Lar Nós estamos no capítulo 44 As Trevas e no programa passado Nós continuamos aqui a explicação do Lízes quando André Luiz Aliás nós comentamos a dúvida do André Luiz Quando ele interpelou Lízes Porque ele já tinha ouvido falar Quer dizer, ouvido falar não Ele sabe a terra de onde ele veio Do umbral também de onde ele saiu Só que as trevas, como mencionou o governador em sua palestra Ele não entendeu que região é essa de trevas Ele não tinha sabido o que era isso até então Aí ele está perguntando Seria região trevosa o próprio umbral De onde eu viera E aí a gente já viu uma diferença De região trevosa Trevas para umbral É a questão, nós conversamos sobre isso Do estado de consciência de cada um Da responsabilidade que cada um tem dos seus atos O que é isso? De saber o que é o certo e o errado E optar pelo errado Quanto mais conhecimento eu tiver Mais responsável eu vou ser Quanto mais prejuízos eu causar A alguém ou a mim mesmo Porque posso causar Quando eu causo prejuízo a alguém Eu começo causando a mim mesmo Mas eu posso causar só a mim Mas mesmo assim Quanto mais responsabilidade eu tiver Mais conhecimento Quanto mais responsabilidade eu vou ter E aí a consciência vai doer mais ainda E aí vem a questão das trevas É isso É quando Jesus fala Nós citamos também Quanto mais for dado Mais será cobrado A quem muito for dado Muito será cobrado Naturalmente Por isso que aqueles que realmente Amam a Jesus Como a gente vê os exemplos Na humanidade de vez por outra Esses que sofrem mais Com certeza Porque eles estão aptos a sofrer mais Eles estão Eles são missionários realmente Não tem medo E etc Então Eles Só que eles já sobressairam Dessa questão do erro Eles acertam Aqueles de nós Que optamos Pelo erro E temos conhecimento Vamos sofrer mais ainda E aí Ele O Lise Vai começar a explicar A ele Essa questão das trevas Né Isso E Mais especificamente isso Só um detalhe Que a gente comentou Nós comentamos algumas coisas Mas eu lembrei de comentar Assim também Na capa do livro O céu e o inferno Pelo menos nas edições mais antigas Da Federação Espírita Brasileira No livro O céu e o inferno De Allan Kardec Tem duas Figuras De cabeças humanas Uma está Um pássaro Uma cena Mais calma Né O sol Assim radiando E na outra Na outra imagem De cabeça humana Está uma escuridão E um Assim uma escuridão Como se fossem Trovoadas E tal É o céu E o inferno Exatamente aquilo ali Que nós estamos comentando São o céu De cada um Ou o inferno De cada um Né E no caso aqui Das trevas O inferno De cada um É a responsabilidade Que cada um tem Do conhecimento Que já tem E da Do livre-arbítrio Que usa Para fazer o mal Então ele vai continuar Agora Do sétimo Não Do décimo Primeiro Parágrafo Décimo Primeiro Isso É Ele esboçou Chamamos trevas É Vai explicar Só vou Só vou dar uma introdução Ele esboçou Uma fisionomia Bastante significativa E falou Então ele vai explicar O Lisas vai explicar Para o André Luiz Chamamos trevas As regiões Mais inferiores Que conhecemos Considere As criaturas Como itinerantes Da vida Então nós somos Itinerantes da vida A vida é uma jornada Né Um conhecimento Que Vai ao infinito Né Assim como se diz Que Que a Degradação Poço sem fundo Há também A ascensão As planas superiores Também Não tem limites Né Jesus é o governador Do planeta Terra Um dos governadores Do sistema solar Conforme os espíritos Nos informam E Tem o governador Da galáxia Da nebulosa E etc Né Então É Então nós somos Itinerantes da vida É Uma A gente vê Essa Vamos dizer assim Essa metáfora Na bíblia Porque É o livro De êxodo Mostra E simboliza Essa peregrinação Dos espíritos Aqui na terra Kardec No livro Dos espíritos A partir Da pergunta 100 Ele vai falar Sobre A nossa É Ele titula Né Escala espírita Que foi criada Por ele mesmo Foi desenvolvida Por ele A partir das observações Que ele fez Das comunicações E mostra Que todos nós Realmente Estamos numa caminhada Que é Como eu já coloquei O êxodo Né Da bíblia Aquela caminhada Da saída Do Da escravidão Lá do Egito E Para chegar Na terra De Canaã Então é interessante Se vocês Tiverem interesse Tem três Perguntas Que mostram Que todos nós Estamos nessa Caminhada Para que a gente Se torne Espírito Puro Mas nós Temos que Que caminhar E aí Na Na pergunta 1 É 114 Na pergunta 114 Deixa eu pegar Aqui pra gente Ler que é interessante Na pergunta 114 Na pergunta 115 Progressão Dos espíritos Porque é isso Que o Lísia Está dizendo Pra ele Considere Considere as criaturas Como itinerantes Na vida Então todos nós Aqui na terra Somos peregrinos A nossa jornada O objetivo Dela É pra que um dia A gente se torne Espírito puro Como Jesus Orientava E nos avisou Vós Sois deuses Com letra minúscula Podeis fazer O que eu faço E muito mais Se quiser Então na pergunta 114 Kardec Formulou assim Os espíritos São bons Ou maus Por natureza Ou são eles Mesmos Que se melhoram Resposta São os próprios Espíritos Que se melhora Passando De uma ordem Inferior Para uma ordem Superior Outra pergunta Interessante Dentre os espíritos Alguns foram criados Os bons E outros maus Resposta Deus criou Todos os espíritos Simples e ignorantes Ou seja Sem conhecimento Deu a cada um Uma missão Com o objetivo De esclarecê-los E de fazê-los Chegar Progressivamente A perfeição Pelo conhecimento Da verdade Para aproximá-los De si A felicidade Eterna E pura É para os que Alcançam essa Perfeição Então Por isso que o Lízes Não é Está mostrando Para o André Luiz Essa realidade Todos nós Na terra Ele chama De criaturas Itinerantes Nós somos Realmente Peregrinos Aqui Então Todos nós Vamos ter Nós que estamos Na terceira ordem Da escala espírita Nós vamos ter Que reencarnar Ainda Muitas vezes Não é Para que a gente Nós estamos na ordem Dos indisciplinados É A terceira ordem Deve ser Dos reclamões Dos rebeldes Aí a gente vai ter que Fazer essa caminhada Então o Lízes já está começando Dizer para o André Luiz Que Vai dar explicação E por que O que que acontece Nessa peregrinação Que faz com que a gente Muitas das vezes Acabe nas trevas É E ele diz Ele fala assim Chamamos trevas Ele já dá uma definição As regiões Mais inferiores Que conhecemos Que o Lízes conhece Porque tem isso também O Lízes está dizendo Dele Né Porque vai ter situações Lá na frente Em obras do André Luiz Por exemplo No mundo maior Se eu não me engano Onde ele encontra O avô dele O André Luiz Desencarnado E vai ter É uma incursão Que ele está fazendo Chefeada pela irmã Clara Né Tereza Não É Cipriano Desculpa Irmã Cipriano É Irmã Cipriano É Fala para ele Que ele não pode E aí vai ter Ela está direcionando Uma excursão E que ela vai A regiões mais trevosas As cavernas Mais trevosas Que é chamada As cavernas É Ela chama de cavernas E aí o André Luiz Que aí Ela fala Ah não vai não Você vai ficar por aqui Porque você Resumindo Ela não falou assim Você não tem equilíbrio Para esse ainda não Não está Para o seu cabedal Ainda não Ele não fala assim Mas ele fica bicudo Ele gosta Não Ele fica magoado E aí ele entende Porque depois Ele não tem preparo ainda Para ver o que ele vai ver Não tem preparo psicológico Aí seria um doente Olhando para o outro E como Jesus disse É um doente guiando o outro Os dois caem no buraco Um cego guiando o outro Jesus fala isso E os dois caem no buraco Então O que o Lígia está dizendo aqui É o que ele conhece Mas os filhos que conhecemos Considere Aí ele continua Considere as criaturas Como itinerantes da vida Antes da gente continuar Eu só vou ler um detalhe aqui Do livro Libertação Em que o instrutor Aqui do livro É um palestrante Que vai fazer uma palestra Lá na Coroa do Nosso Lar É um ministro Flacos Ele diz num trecho assim Ó Os filhos do desespero Organizam-se em vastas colônias De ódio e miséria moral Disputando entre si A dominação da terra Então Qual é a diferença Disso que ele está falando Dos desencarnados Para o encarnado A diferença é que estão sem corpo aqui Porque ele fala Organizam-se em colônias De ódio e miséria moral Que é o que a gente vê A gente está falando De miséria moral Não material Porque muitas vezes A gente sabe disso Os ouvintes com certeza Já viram Ou tiveram contato Com essa realidade Pessoas extremamente pobres De uma questão material Mas não tem miséria moral E pessoas extremamente Financeiramente abastadas Que tem miséria moral Então é isso aqui É o que a gente fala sempre Na questão da morte A morte não vai mudar Não vai nos transformar Nem em anjos Nem em demônios Simplesmente Nós vamos ser o que nós somos Continuar a ser o que nós somos Até a hora que quisermos mudar Então ele dá bem Aqui também Outra definição Aí continuando Quando o Marco falou Que deu o exemplo Da irmã Emereciana Que a irmã Cipriana Não, irmã Emereciana não A irmã Cipriana Não deixa o André Luiz Ir às cavernas Eu lembrei que no livro Obreiros da vida eterna A Zenóbia A Zenóbia A irmã Zenóbia É A irmã Zenóbia É É Peraí Na irmã Zenóbia Ele Nobreiros da vida eterna O livro é dividido em duas partes A primeira parte É lá na Casa transitória de Fabiano Onde eles ficam asilados Para a tarefa Que eles vão vir fazer Aqui na terra E tem a etapa Em que eles É Vão ajudar na desencarnação De cinco encarnados Numa dessas Numa dessas ajuda Quando ele vai Acontece o desligamento Do Dimas E ele vai ao cemitério Quando ele chega lá Ele vê algumas pessoas Presas aos túmulos Ele vê uma senhora Que está presa Assim com um cordão Que não é prateado Mas é o cordão ainda Ela está ligada O perispírito dela Ela está ligada Ao corpo Em decomposição E ele quer ajudar E não deixam E ele já fica chateado E ele vê um outro senhor Também preso Lá ao túmulo E dizendo Da herança dele Do dinheiro dele Só pensando nisso E aí Ele 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 conversa Com um trabalhador Do cemitério Porque tem equipes Que Ajudam Lá no Cemitério E aí Esse trabalhador Diz para ele O seguinte Que não poderia ajudar Por enquanto Aquelas pessoas Que ele não teve ordem Para separar Essas pessoas Tirá-las ainda Do corpo E de uma hora Ele diz assim Não há motivo Para tamanho assombro Estamos diante De infelizes Aos quais Não falecem Nem proteção Nem esperança Por quanto Outros Existe Tão acentuadamente Furiosos E perversos Que do fundo Escuro Do sepulcro Se precipitam Nos tenebrosos Despenhadeiros Das esferas Subcrostrais Isso aí Está abaixo Das trevas Vou repetir Gente Lembrando Tereza vai repetir Lembrando Que não é Questão geográfica É questão Consciencial Isso Olha só É Apesar Que aqui Ele dá Uma Conotação Um pouco Geográfica Que ele diz Que é para A gente entender Que é para Debaixo Da terra Vou ler Porque O que ele está Dizendo Olha André Luiz Você está Achando ruim Que a gente Não está tirando Essas criaturas Não estamos Desligando ainda Por falta De permissão Apesar de tudo Para elas Ainda tem Proteção E esperança Por quanto Outros Quer dizer Outros Espíritos Existem Tão Acentuadamente Furiosos E perversos Que do fundo Escuro Do sepulcro Se precipitam Nos tenebrosos Despinhadeiros Das esferas Sub Crostais Tal Estado Deplorável De suas Consciências Atraído Atraídas Para as trevas Pesadas Então Essas trevas Elas São Subdivididas Ainda tem As regiões Que ele Chama De Sub Crostais Quem quiser Ler Isso está No capítulo Do capítulo 15 Do livro Obreiros Da vida Eterna Então Lá nesse capítulo O André Luiz Vai mostrar Para a gente Um pouco Do que acontece Às vezes Dentro de cemitérios Não é E o principal É mostrando Que tem equipes De ajuda Que trabalham lá Tem malfeitores Né Vamos dizer assim Espirituais Vagando lá Mas também tem equipe Que ajudam As pessoas Que estão desencarnadas Então Como o Marco Colocou O Lízias Ele só Sabia Sobre as trevas É o que ele vai explicar Do que ele sabe Mas mais adiante O André Luiz Já tem informação De que mesmo Essas trevas Elas são Subdivididas Tem regiões Trevas mais pesadas Então continuando Mais um pouquinho Alguns poucos Seguem Resolutos Visando O objetivo Essencial Da jornada Então repara Repara que ele falou Alguns poucos E realmente Ou é Se nós Por exemplo Vou fazer uma analogia No livro Sexo e Destino Também de André Luiz Que é o penúltimo Livro da série Tem lá Um instituto Chamado Instituto Almas e Irmãs É Que é Um instituto Se eu me recordo Corretamente Ele fala Que são Quatro quilômetros Quadrados De construção Se você pegar isso É muito grande De edifícios Que vão pra cima E pra baixo É um instituto Sobre Educação Sexual Na questão Do sexo Então deve ter Muita gente Pra matricular lá Porque é complicado Quase todos nós Temos essa complicação Aí E aí Nesse instituto Chamado Almas e Irmãs Eles Ele dá o percentual Daqueles que tem sucesso Porque é assim É a colônia Problemática sexual Vai todo mundo lá Estudar Trabalhar Estudar Aí vamos reencarnar Na hora de reencarnar O que você aprendeu Você vai botar em prática É assim É o que os espíritos Falam no livro Livro dos espíritos Na pergunta 134 É nesse A encarnação É uma imposição Pra nossa evolução E aí Encarna O percentual Daqueles que tem sucesso Se não me engano É 15% Eu fiz as contas Está lá no meu livro Eu acho que é isso Então é o que ele fala aqui Alguns poucos Seguem resolutos Nesse itinerário Da vida que ele falou Visando o objetivo Essencial da jornada São espíritos Quem são esses? São espíritos Nobilíssimos Que descobriram A essência divina Em si mesmos Marchando para o alto Para o alvo Desculpa Sublime Sem vacilações A maioria No entanto Estaciona Porque nós Não Não regredimos nunca Isso está errado A gente pode estacionar O espírito não regride Pergunta De número 779 Do livro Dos espíritos Deixa eu ler aqui Só um trechinho Pra gente Se situar 779 O progresso A força Para o progredir Áure o homem Em si mesmo Ou o progresso É apenas fruto De um ensinamento O homem Resposta O homem se desenvolve Por si mesmo Naturalmente Mas na 780 Que é mais diretamente O que o Elisa Está falando O progresso moral Acompanha sempre O progresso intelectual Decorre deste Mas nem sempre O segue imediatamente E na 780A Ele diz que Kardec da pergunta Como pode o progresso Intelectual Engendrar o moral Resposta Fazendo compreensíveis O bem e o mal O homem Desde então Pode escolher O desenvolvimento Do livre-arbítrio Acompanha da inteligência E aumenta A responsabilidade Dos atos Então Não existe Regressão Existe estacionamento Agora Do que ele está falando aqui Que são espíritos Nobilíssimos Que descobriram A essência divina No livro O livro A obra Paulo Estevam É bem isso Que ele está falando Jesus podia Na obra Paulo Estevam Tem um personagem Chamado Gesiel Que é O irmão de Abigail Que depois Vai se chamar Estevam E vai trocar De nome Vai necessidade Se Jesus Quisesse Pudia escolher Doze Gesiéis Para ser seus apóstolos Ia ser perfeito Pelo comportamento Que o Gesiel Tem ali Ele já era cristão Antes de conhecer o Cristo Era o cristão Exemplo Antes de conhecer Jesus Pelas atitudes Que ele tem Durante a obra Durante a história Do livro Mas Jesus não escolhe Ele escolhe Doze Pessoas Falíveis Como nós E para demonstrar Porque o progresso É possível Para todos E mais ainda Para divulgação Da sua palavra Ele escolhe Um homem Altamente egoísta E orgulhoso Inteligente É o vaso Escolhido por ele Por que ele escolhe Saulo Estamos falando de Saulo Depois vai se tornar Paulo Porque ele Demonstrando para nós Que o nosso orgulho O nosso egoísmo Pode ser quebrado Na medida que a gente Queira É isso que ele está Dizendo aqui Por que? Espíritos nobilíssimos Que descobrem A essência divina É aquele que descobre Porque a essência divina Já está em nós É isso que ele está dizendo aqui É o que Jesus Que fala para nós Brilhe a vossa luz Por que? A luz já está em nós Então a necessidade Nossa do esforço No bem É bem o exemplo De Paulo aqui Para a gente Colocar no que ele está falando Só que a maioria de nós Estaciona Se acomoda Não é? A gente não regride Mas fulano Tinha um comportamento tal E agora piorou Não O comportamento tal Que a gente Viu ele E agora a gente Acho que está pior Que piorou Aquilo era uma tentativa De esforço dele Tentativa Que ele fez E não está conseguindo E cabe a nós É muito difícil isso Porque eu sou o primeiro Eu que falo para vocês Eu sou o primeiro A acusar E a criticar Mas está errado A gente tem que ter Uma compreensão Porque somos Somos Do mesmo Fazemos a mesma coisa A gente tenta Às vezes Quando tenta E não consegue Estaciona Então Continua sermos O que éramos antes São encarnações Repetidas Na mesma situação É aquela roda De samsara Que fala na índia Vai e volta Na mesma coisa O nome é samsara 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 Roda de samsara Vai e volta Na mesma coisa Que o indiano É reencarnacionista Nesse sentido Ele raciocina sim Então é o que o Liza Está falando A maioria No entanto Estaciona Não é? Quer falar alguma coisa? Não Estamos chegando ao final Não é não Ih Jesus Estamos chegando ao final É É mesmo Estamos chegando ao final Então lembrando Que esse tema aqui Trevas É muito Não adianta a gente Querer andar só ler Porque ele realmente Tem muitas nuances Para a gente comentar Daquilo que os espíritos Nos informam O que são Essas regiões trevosas Tirar essa mentalidade Infantil nossa Ah eu vou para o inferno Eu vou para o céu Depende do nosso comportamento Não tem ilusão nenhuma Né? Para nós aí mais A gente tem o conhecimento E o comportamento Que a Tereza falou Em outro programa Aquela música do Milen Se tu não vais comigo daqui Jamais entrarei Nem o céu Porque se eu não tiver Jesus comigo aqui Eu não vou ter o céu Depois Da desencarnação Que nada mais é Que a gente ficar invisível Continuaremos As mesmas pessoas Bom Estamos terminando Mais um programa Muito obrigado Pela atenção Pelo carinho E esperamos ter contribuído Para o esclarecimento De alguém Que tenha Tido a paciência De nos ouvir Um grande abraço A todos Deus abençoe Vossas vidas E vossos lares Fiquem na paz De Jesus A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Estudo das Obras De André Luiz Produção E apresentação Tereza Cristina E Marco Antônio Música A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro E aí